Música 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 Pozná, sé, com, me a luteira, a skada súra, noce, go! Pozná, sé, com, me a luteira, a skada súra, noce, go! Bossa senhave a resistência Esca star che說 mermaid Esca star che la sua Esca star che la sua Cadê a E o Rosso! Para a vida mais de lá, podemos ver a guitarra... David Danilo! Espanha para a minha direita, a outra guitarra... Dani Antícus! E falta para a sua maneira... Agora para todos os espelhos... En Sergi Milarnao! E a sua maneira... En Sergi Milnao! E a sua maneira... Agora para todos os espelhos... E a sua maneira... Carro! E a sua maneira... Como a guitarra é cada uma espécie de final... E a sua maneira! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL